Fala gente, beleza? Tranquilo? Maravilha! Deixa eu me apresentar, sou Adriano, professor de Biologia aqui do nosso Objetivo e hoje vamos trocar ideia em relação ao sistema digestório, porque eu sei que você está com fome nesse momento, né? Então, a gente vai falar nessa aula primeiro em digestão em termos gerais, tá bom? Tranquilo? Daí a gente vai ter uma aula aí que a gente vai falar sobre digestão em você, ser humano. Então, produção, abre pra mim aí, produção! Grande produção, maravilha! Então, antes mesmo da gente falar sobre o processo de digestão, eu acho que é legal, acho que é interessante a gente falar sobre o quê? Comida! Comida, não é? Então a gente vai digerir essa comida. Então, obviamente, a gente separa aqui os nossos alimentos em grandes grupos funcionais. E quais seriam esses grupos funcionais? Olha que fácil, olha que simples! Então, eu tenho o primeiro alimento aqui, ó, que eu até vou dar um destaque, que é o alimento plástico, né? Então, quando você olha esse nome aqui, alimento plástico, fala, mas como assim? Como assim alimento plástico? O alimento plástico é assim, ó, o alimento plástico é aquele alimento que vai ser utilizado pelo seu organismo pra construir alguma coisa no seu corpo. E quem que é um ótimo exemplo de alimento plástico? Proteína! Proteína! Então, quando você come aí alguma proteína, essa proteína vai ser utilizada pra construir coisas no seu corpo. Tudo bem? Tranquilo? Só que além aqui dos alimentos plásticos, tem outro aqui, ó, que já tá até aqui no nosso destaque também, que esse daqui é meio que auto-explicativo, né, gente? Isso aqui é direto, ó, um alimento que é energético. Então, quando eu penso no alimento energético, ó, vou falar um negócio que é meio óbvio. Ele te dá energia. Eu sei, eu avisei antes, né? Avisei, né? Então, o alimento energético é aquele alimento que vai ser quebrado no seu organismo e vai ser utilizado como fonte de energia pra quê? Pra você funcionar, né, coração? Pra você viver. Então, quem que é um ótimo exemplo de alimento energético que vai te dar ali energia? Carboidratos. Carboidratos. Quando você pensa naquele pão espetacular, bota o macarrão dentro do pão ali, maravilha! Isso vai te dar bastante energia. Só que, ó, além aqui desses dois alimentos, eu tenho aqui um outro tipo de alimento, que eu até vou destacar aqui bonitinho, ó, que é o alimento misto, né? O alimento misto, aí você fala, mas como assim, ó? Esse alimento misto, ele tem mais de uma função. Então, por exemplo, tem um exemplo clássico aqui, ó, que são os lipídios, as gorduras. Então, quando você pensa em gordura, tem uma função energética, tá? Então, gordura te dá bastante energia. Só que gordura, por incrível que pareça, é uma molécula estrutural pro seu organismo. É? Vê no close, vê no close, vê no close. Que agora você vai ter que lembrar uma coisa lá da citologia. Lembra que a sua membrana plasmática, ela é lipoproteica. Olha esse nome, né? Então, a membrana plasmática é feita por lipídios, gorduras e proteínas. Então, viu que gordura aí serve pra formar coisas no seu corpo? Hum... Então, sempre faça esse Ligue os Pontos aí com as várias partes da nossa biologia, tá? Vai ser uma dica importante pros seus estudos. Agora, abre mais aí aqui pra mim, produção maravilha. E além aqui dos alimentos mistos, dos alimentos energéticos, dos alimentos plásticos, eu tenho esse último grande grupo aqui, ó, de alimentos, que são os alimentos reguladores. E quando eu penso num alimento regulador, ele serve pra ativar processos no seu organismo. Então, quais são os exemplos clássicos de alimentos reguladores? Você tem os sais minerais e as vitaminas, beleza? Agora que a gente já falou bastante aqui, né, sobre comida, sobre a classificação desses alimentos, vou falar efetivamente sobre o processo de digestão. E quando eu penso aqui no processo de digestão, tem uma definição aqui. E faz favor, produção, joga em tela cheia, porque eu quero que o pessoal acompanhe essa definição junto comigo aqui, ó, que... o que significa o processo de digestão. Então, vamos dar uma lida aqui, ó, nessa parte. Lê junto comigo, ó. Então, a digestão é o conjunto de transformações físico-químicas que os alimentos orgânicos sofrem para se converter em compostos menores, hidrossolúveis e absorvíveis. Hum, agora joga no close, joga no close. Professor, você leu isso daí junto comigo? Eu não entendi nada. Mano, nem eu faço a mesma ideia do que ele tá falando aqui. Vamos traduzir? Então, abre mais aqui pra mim. Uma coisa importante. Você, normalmente, come moléculas muito grandes do ponto de vista estrutural. Sério? Sério. Então, por exemplo, uma proteína é um conjunto de aminoácidos, ou seja, é uma molécula muito grande. Quando você pensa em amido, não tem amido de milho, né? Milho é um negócio espetacular, né? Não tem o amido ali. O amido é um carboidrato muito grande. Ele é formado por vários monossacarídeos. Quando você come uma gordura qualquer, gordura é uma molécula orgânica muito grande. E o seu corpo, ele não consegue absorver essas moléculas muito grandes. Então, tem que acontecer ali uma quebra desse alimento, dessas moléculas grandes, pra formar porções menores. E aí sim, essas porções menores que seu corpo vai conseguir absorver. Então, essa definição que a gente acabou de ler, que tá aqui também atrás de mim, é exatamente isso que eu acabei de explicar. Então, o seu corpo, ele vai quebrar esse alimento em pedaços bem pequenininhos, pra que aí sim, o seu intestino consiga absorver esse produto da digestão, cai na sua circulação sanguínea e é distribuído pra todo o seu organismo. Só que tem uma coisa aqui interessante em relação a essa nossa definição. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui onde tá meu dedo? Então, ele fala que é um conjunto de transformações físico-químicas. Porque eu posso separar o processo de digestão em dois grandes grupos. Então, eu tenho uma digestão física ou digestão mecânica e uma digestão química. E a diferença é muito fácil, é muito simples. Quando eu penso numa digestão mecânica, eu não tenho alteração química no meu alimento. Aí, mas como assim, pessoal? Mastigação. Mastigação. Tá, vou te dar um ótimo exemplo. Pensa em banana. Banana é um negócio bom, né? É um negócio legal pra caramba. Banana nanica é a melhor que tem. Quando você vai lá, pega a banana e, ah, mastiga, morde essa banana, você só tá rasgando ela com o seu dente. Porque o que fica dentro da sua boca é o quê? Banana. O que sobrou na sua mão é um pedaço da banana. Ou seja, só o fato de você mastigar, de você rasgar esse alimento com o seu dente, você não vai ter nenhum tipo de alteração química acontecendo nele. Tudo bem? Tranquilo? Só que quando eu penso aqui numa digestão química, aí sim, eu vou ter uma alteração química significativa ali no meu alimento. E pra que eu tenha essa alteração, pra que eu tenha essa quebra química, eu vou ter que ter uma coisa especial, que são as enzimas digestivas. Então, falei ali de digestivas, que vão fazer um processo de hidrólise enzimática, que é um jeito gourmet bonito de falar, que eu vou quebrar quimicamente esse meu alimento. Beleza? Beleza, tranquilo? Só que quando eu penso aqui no tipo de digestão química, o que isso daí vai formar, tem uma tabela aqui sensacional, uma tabela espetacular, que eu vou destacar aqui pra vocês agora, que eu gosto muito dessa tabela e recomendo que você guarde ela no coração. Então, vamos trabalhar com ela aqui bonitinho. Deixa eu pegar minha mãozinha aqui, só pra gente dar uma mão aqui pra gente. Lembra que eu falei que você come moléculas muito grandes do ponto de vista estrutural, tá bom? E quando você digere quimicamente essas moléculas, vão ser formadas aqui porções menores. Então, quais são essas porções? Quando você pensa aqui nos glicídios, glicídio é açúcar, é carboidrato. Vamos pensar num polissacarídeo, pensa no amido, que é um açúcar muito grande. Então, você vai ter uma enzima digestiva que vai digerir esse amido e vai formar porções menores, que são os monossacarídeos. Por exemplo, a glicose. Lembra que eu falei que proteína é uma molécula muito grande, porque é um conjunto de aminoácidos? Então, você tem uma enzima digestiva que vai digerir essa proteína e, no final da história, vai formar os aminoácidos que são absorvidos pelo seu organismo. Quando eu penso aqui nos ácidos nucleicos, eu tô falando de DNA e RNA, porque, querendo ou não, você come, tá? DNA e RNA. Isso daí vai ser digerido pelo seu organismo, porque essas moléculas são muito grandes. E, no final da história, eu vou ter a formação dos nucleotídeos. E, quando eu falo aqui de banha, de lipídio, né, de gordura, é uma molécula muito grande, você tem enzimas especiais que vão digerir esses lipídios e vai formar aqui no final da história o quê? Ó, ácido graxo e glicerol, que são moléculas pequenininhas que seu corpo vai conseguir absorver. E aqui tem uma observação interessante, ó. Quando você pensa em vitamina, água e os sais minerais, eles já são naturalmente bem pequenininhos. São moléculas aí pequenas, então elas não precisam ser digeridas. Você não tem enzima digestiva aqui pra água, sal mineral e vitamina, porque não precisa mesmo. Então elas são absorvidas diretamente pelo seu organismo. É por isso que tá aqui, né, a nossa observação, não sofre digestão. Beleza? Tranquilo? Agora vamos falar aqui, com mais detalhes, sobre o tipo de digestão. O tipo de digestão. E essa parte aqui eu acho que é particularmente muito fácil, muito simples. Por quê? Porque o nome, ele já meio que vai te dar uma dica. Tá? Então vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Uma coisa importante que eu quero que você tenha aqui em toda a biologia. Olha pros nomes com carinho. Tá? Então tem algumas coisas que, querendo ou não, gente, você tem que decorar. Você tem que decorar, por exemplo, o seu nome, aonde você mora. Isso daí às vezes é importante você decorar. Mas tem outras coisas que só de você ler o nome, você já vai conseguir tirar ali a maldade. É? É. Confia em mim, confia em mim. Agora abre mais aqui pra mim, produção. Então olha só, olha só. Joga em tela cheia aqui pra mim, produção, só pra eu destacar aqui esses nomes. Depois eu volto aqui, ó. Então quando eu penso nos tipos de digestão, existem três grandes tipos. Eu posso ter a digestão, ó, intracelular. Eu posso ter a digestão aqui, ó, extracelular. E eu posso ter a digestão aqui, ó, extracorpórea. Agora volta, 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 volta. Você já viu que esses nomes, eles já ajudaram bastante. Quando eu penso nessa primeira aqui, ó, na digestão intracelular, aonde que a enzima digestiva vai atuar? Dentro da célula. Acabou. Só isso? Tudo isso. Então lembra ali, por exemplo, que o lisossomo é aquela organela que tá lotada com enzima digestiva. Então quando uma ameba, por exemplo, fagocita ali uma bactéria, essa bactéria que foi englobada, que foi fagocitada, vai ser digerida dentro da ameba ali. Ou seja, as enzimas digestivas do lisossomo vão atuar dentro da célula. Por isso que eu falo que é uma digestão intracelular. Nossa, você vê, né? Tranquilo, né? Pega o nome ali, a maldade, tudo vai dar certo. E olha só como você já tá pegando a maldade aqui, ó. Na digestão extracelular, a enzima digestiva, ela vai atuar fora da célula, mas dentro do organismo do indivíduo. Isso daí vai ser importante daqui a pouco ali pra eu diferenciar do último tipo de digestão. Então, por exemplo, quando eu penso nessa sua boca louca sensual, tem aqui uma enzima digestiva na sua saliva que se chama amilase salivar. Então, isso é um ótimo exemplo de digestão extracelular, porque a amilase salivar, ela tá atuando fora da sua célula, mas ainda assim dentro da sua boca, dentro do seu organismo. Quando eu penso no seu estômago, seu estômago tem uma enzima que se chama pepsina. Então, essa pepsina, ela atua fora da célula, mas ainda assim dentro do seu estômago. Por isso que eu falo que é uma digestão extracelular. Mas por que que eu dou esse detalhe, né, da enzima digestiva atuar fora da célula, mas ainda assim dentro do corpo do indivíduo? Por causa desse terceiro tipo aqui, ó, que é a digestão extracorpórea. Então, quando eu penso aqui na digestão extracorpórea, a enzima digestiva, ela atua fora do corpo do indivíduo. Né, obviamente, fora da célula dele, mas fora do corpo. Isso aqui é um negócio meio estranho, né, da gente imaginar, mas quem que faz digestão extracorpórea? Pensa em aranha, pensa em aranha, tá? Então, vem no close, vem no close contar a história aqui bonitinha. Eu não sei se você já viu uma aranha se movimentando, não se alimentando, quer dizer. Ai, pessoal, eu tenho mais o que fazer. Não, não, é legal, é legal. Porque imagina, a aranha faz a teia dela, maravilha, daí vai uma mosca lá e gruda ali na teia. Daí a aranha, ela vai lá e vai ali pertinho daquela mosca, abre um buraco na mosca e vomita enzima digestiva dentro da mosca. Pois é, né? E espera, fica esperando, fica esperando, fica lá, fica lá. Então, o que que tá acontecendo? A enzima digestiva, ela tá atuando fora do corpo da aranha, ela tá digerindo ali a mosca. Daí, depois que a aranha viu que a mosca tá totalmente digerida, o que que ela faz? Ela vai lá e suga aquele milkshake de mosca. Ai, pessoal, pois é, isso que é digestão extracorpórea, ou seja, a enzima digestiva atuou fora do corpo do indivíduo. Tem um outro cara que também consegue fazer digestão extracorpórea, que às vezes o pessoal esquece, que são os fungos. Então, qualquer fungo também faz digestão extracorpórea. Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza? Maravilha? Então, você vê, né, que a ideia aqui dessa nossa primeira aula de digestão é justamente dar uma visão mais geral desse processo, tá? Então, eu quero que você tenha pego muito bem os tipos de alimento, né, a definição do processo de digestão, diferença de digestão química e digestão mecânica, e o local ali onde acontece a digestão química. Se é intracelular, se é extracelular ou se é extracorpórea. Eu não sei se você deve estar deitado agora, vendo aí o nosso vídeo, mas eu vou pedir pra você levantar. Por quê? Porque a gente vai fazer exercício. Ai, professor, começa logo, vai. Tá bom, tá bom. Então, abre pra mim aqui tela cheia, produção. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. Isso daí era pra ser uma piada, mas não deu certo. Ai, professor, eu tô dando risada. Não tá, não. Tá, não. Comecei, pronto, né, já te enrolei aqui. Agora, vamos lá pros exercícios. E olha esse primeiro exercício. Então, fazer gentileza, produção. Joga em tela cheia, só o pessoal lê junto comigo. Depois a gente volta aqui pra nossa programação normal. Então, olha o primeiro exercício. Vamos dar um zoom aqui pra você enxergar melhor. Ele fala o seguinte. Todas as células necessitam de alimentos que utilizam, em parte, pra obter energia, e em parte como material de construção. Aquela ideia, né, de ser um alimento plástico e um alimento energético. Pros indivíduos heterótrofos, porém, os alimentos não se encontram no ambiente numa forma que lhes permita sua utilização direta pelas células. As grandes moléculas que deles fazem parte terão que ser quebradas, desdobradas em moléculas menores. E essa é a finalidade da digestão. Eu adoro esse enunciado, porque ele é um ótimo resumo aqui do que a gente viu na aula de hoje. Daí, continuando. Os esquemas a seguir representam o processo digestivo como uma necessidade comum a diferentes tipos de organismos. Traduzindo, todo mundo aqui vai comer. Todo mundo aqui precisa comer, ó. Então, você tem nessa primeira figura o paramécio, que é o indivíduo unicelular. Então, dá pra perceber que a comida aqui desse paramécio está sendo fagocitada e a digestão está acontecendo dentro aqui do paramécio. Você tem aqui a lombriga. Tem a lombriga aqui no meio, bonitinha aqui, né? Então, no caso da lombriga, o alimento entra pela boca aqui e sai pelo heinus. Daí, você tem aqui a hidra. A hidra é um quinidário, né? Então, no caso aqui, ó, da hidra, o que que acontece? Ela só tem um local de entrada e saída do alimento, tá? Então, a gente fala que tem um tubo digestório incompleto. Então, o lugar onde o alimento entra é o mesmo aqui onde as fezes vão sair. É estranho, né? E você tem aqui, por exemplo, ó, a nossa planária bonitinha. Então, o que que acontece no caso da planária? Ela tem um tubo digestório, tá bom? Então, já tem digestão extracelular. Mas parte do alimento da planária também é digerido dentro das células. Por isso que ele deu esse detalhe aqui no desenho. Então, no caso da planária, é um bicho que tem digestão intracelular e extracelular. Aqui, de acordo com o nosso desenho. E tem o tubo digestório incompleto, tá, gente? Por quê, ó? Porque só tem aí uma cavidade, um buraco, né? Então, um orifício que vai ter dupla função. Ele é bivolt, ele funciona como boca aí. Ai, nossa. Agora, vamos responder aqui os nossos exercícios. As nossas perguntas, na verdade, né? Aqui é direto, tá, gente? Esses exercícios. Não tem muito o que cozinhar o galo aqui, não. Olha a letra primeira. Primeira, em qual desses seres vivos a digestão é exclusivamente intracelular? Ou seja, onde que a digestão acontece exclusivamente dentro da célula? Qual que é a nossa resposta? É o paramécio. Aqui é direto, tá? Então, letra A, paramécio de digestão exclusivamente intracelular. Vamos para a letra B? Olha a letra B, ó. Que estrutura celular assinalada com X, com X, nos esquemas acima, participativamente desse processo? Ó, eu posso pegar duas figuras aqui. Eu vou pegar, eu vou mostrar as duas, tá? Então, no caso aqui da planária, tá vendo que eu dei esse detalhe aqui da digestão intracelular? Ó, você tem a tal da estrutura X aparecendo aqui, né? Vamos lá para o paramécio lá em cima, ó. Tá vendo aqui, ó, que no caso do paramécio na digestão intracelular, também tem a estrutura X. E essa estrutura X, ela tá vindo do complexo de Golgi. Quem que é essa estrutura? O lisossomo. Lembra que eu falei que o lisossomo tá lotado com enzimas digestivas, viu? Respondemos aí, então, a letra B. X corresponde ao lisossomo, tá bom? E olha a letra C, ó. A letra C, ela tá aqui em cima. Isso, só pra gente ler bonitinho, ó. Você falou o seguinte, a evolução nos animais acabou por permitir que o movimento dos alimentos se fizesse num só sentido e, consequentemente, que as suas transformações se sucedessem em cadeia, o que tornou a digestão muito mais fácil, muito mais eficiente. Em qual dos seres vivos representados no esquema ocorre esse processo digestório? Então, o que ele tá falando na verdade, gente? Ele quer saber em qual aqui desses seres vivos o alimento entra por um lado e sai por outro lado. Então, você tem que caçar alguém aqui que tenha um tubo digestório completo, que vai ser a nossa lombriga, ó. Porque lembra, né? O alimento costuma entrar pela boca louca aqui da nossa lombriga e as fezes aqui saem pelo heinus, dessa lombriga, tá bom? Então, a letra C aqui é direta, a resposta vai ser lombriga. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Agora, vamos lá pro nosso exercício 2. Tá, abre pra mim, vai, abre pra mim. Agora, eu quero que você fique me vendo aí também. Esse exercício 2, ele foi feito pra você que gosta de arroz. Você gosta de arroz, não tem como não gostar de arroz, ó. Porque ele te dá aqui essa tabela, e ele te dá alguns exemplos aqui de tipos de arrozes, ó. Então, você tem o arroz integral, tá? Beleza? Você tem aqui, ó, o arroz branco polido, que é o clássico, né? Aquele manjado que a gente tem no nosso dia a dia. E tem esse arroz aqui que deve ser mais chiquetoso, que é o arroz parboilizado. Olha esse nome, né? Parboilizado polido. Tá? Então, nessa tabela, você tem aqui a quantidade de amido, carboidrato. Você tem a quantidade aqui de proteína, beleza? Você tem a quantidade de lipídio e a quantidade de fibras. Tá bom. Eu gosto muito aqui de trocar ideia em relação a esse exercício. Por quê? Porque ele é um exercício típico de Enem. Ou seja, ele te dá aqui uma tabela, e pra gente matar o exercício, a gente tem que olhar pra tabela. Tá? Então, cuidado com esse tipo de exercício, né? Às vezes você quer olhar, sei lá, na prova do outro, quer olhar pra cima, pra baixo. Não. Olha pra tabela. Beleza? Agora vamos quebrar aqui as alternativas. Porque ele pergunta lá embaixo, ó. Comparando os três tipos de arroz, é correto afirmar o quê? Olha a letra A. Nenhum deles fornece grande quantidade de calorias. Agora abre pra mim. Abre pra mim, ó. Olha aqui na tabela. Por acaso a tabela tá falando alguma coisa de caloria? Procura aí. Procura aí. Não! Então, tá errado a letra A. Ah, mas tá errado. Lembra? Eu falei, você tem que olhar pra tabela pra tirar a resposta do exercício. Tá? Então, por isso que eu falo que é um exercício cara de Enem. É, porque ele te dá uma alternativa, você fica meio assim, ó. Mas será que é verdade ou mentira? Gente, na tabela não fala nada de caloria. Não sei responder aqui essa primeira. Então, a gente considera ela como sendo errada. Beleza? Tranquilo? Então, vamos já tirar aqui essa primeira. Agora, ó. Olha a nossa letra B, ó. O arroz branco polido é o que fornece mais ácido graxo e glicerol. Não! Isso tá errado. Isso daqui eu consigo te mostrar na tabela. Então, acompanha aqui comigo, ó. Quem fornece mais ácido graxo e glicerol é aquele arroz que tem mais gordura. E qual que é o arroz que tem mais gordura, ó? O arroz integral, ele que tem mais lipídios. Então, tá fora a letra B. Olha a letra C. O arroz parboilizado polido é o que fornece mais monossacarídeos. Não, gente. Tá errado, ó. O arroz que fornece mais monossacarídeo é aquele que tem mais amido. E qual que é o arroz que tem mais amido? É isso aqui, ó. É o arroz branco polido. Não é o tal do parboilizado. Hum! E olha a letra dado, ó. A letra dado fala o seguinte. Os três tipos de alimentos são ricos em fibras. Não, não. Peraí, peraí. Vamos olhar na tabela, ó. Quem tem muita fibra, tá aqui, ó. Vai ser o arroz integral, né? Então, esse cara tem bastante fibra. Se a gente for comparar, por exemplo, o arroz integral com o arroz branco, arredonda aí. O arroz integral tem 12, vai, de fibra. O arroz branco aí vai ter 3 de fibra. Então, a diferença é muito, muito grande. Então, a gente chega aqui com a nossa resposta na letra última, na letra E. E desfirra. Porque eu falo o seguinte, ó. O arroz integral é o que fornece mais aminoácidos. Tá certo. Tá certo, né? Porque quando eu penso aqui no arroz integral, ó. Ele que tem a maior quantidade de proteínas. Então, se ele tem maior quantidade de proteínas, ele fornece aí mais aminoácidos após a digestão. Legal esse exercício aí. Esse eu gostei, esse eu gostei. Vamos pro próximo? O exercício da FUVEST, né? Então, lembra, aqui a moleza senta no pudim e aqui não tem pudim. Vamos encarar isso daqui da FUVEST, ó. Isso aqui é legal. Isso aqui é interessante. Ele fala o seguinte. Alimentos de origem vegetal e animal fornecem nutrientes utilizados pelo nosso organismo para obtenção de energia, para a síntese de moléculas. Após a determinada refeição, completadas a digestão e a absorção, o nutriente majoritariamente absorvido foi a glicose. Opa! Então, abre pra mim, abre pra mim. Então, se ó, se tinha bastante glicose formado no final do processo, isso quer dizer que esse alimento era rico em carboidratos. É isso que você tem que ter na sua cabeça pra matar o exercício. Agora, ó, já vou aguentar a cheia de novo aí pra mim, produção. Ele pergunta, considerando as alternativas abaixo, é correto afirmar que essa refeição estava constituída do quê? Então, ó, você tem que ir eliminando aqui as alternativas desse cardápio, né? Então, vamos eliminando uma por uma aqui. Então, abre pra mim, abre pra mim, abre pra mim. Quando eu penso aqui em contrafilé, carne pro vestibular é proteína. Tudo bem? Então, guarda isso, né? É carne do dia a dia, não sei, mas carne pro vestibular é proteína. E a gente quer um alimento aqui que tenha bastante carboidrato. Então, ó, o contrafilé joga fora. Ah, pois é, mas tem que jogar fora o contrafilé. Olha o próximo aqui, ó, né? Camarão. Camarão é carne. Ué? É, lógico que é carne, velho. Proteína animal. Proteína animal, tá? Então, camarãozinho aqui tem muita proteína. Tchau. A gente quer alimento rico em carboidrato. A terceira aqui, ovo frito. Você sabe que o ovo ali tem que ter a gema mole, que é o jeito certo de comer o ovo, hein? Que é o mais gostoso. Ovo é proteína. Ovo é proteína, tá fora. A gente quer alimento rico em carboidrato. E a última, frango, né? Tanto faz, viu, gente? Se o frango tá assado, se tá cozido, se tá cru aqui. Frango é carne, é proteína. Então, a nossa opção aqui, que tem bastante carboidrato, vai ser o arroz, né? Que realmente o arroz aqui tem bastante carboidrato. E o feijão, né? Feijão tem proteína, mas também tem carboidrato. Então, o melhor aqui vai ser a nossa letra última, a letra E, né? Que ele colocou até do jeitinho certo, né? Que o arroz tem que ser em cima do feijão. Isso, vai reclamando aí que eu vou pra próxima. Vou pra próxima. Já polemizei aqui, ó. Olha a próxima. Essa próxima aqui é facinha, viu, gente? É porque ele fala o seguinte. A levedura. Levedura é um fungo, tá? E a ameba. A ameba aqui é um protozoário. São seres unicelulares eucariotos, tá? O primeiro é o fungo, pô, eu já falei, né? E muito utilizado aqui na produção. Grande produção que tá aqui com a gente, ó. De bebidas alcoólicas. Opa! E panificação, né? Fazer uns pão muito louco. E o último aqui, a ameba, é um protozoário que pode parasitar o intestino de animais ou ser de vida livre. Tá. É problema aí dos caras que vão ser parasitados. Apesar das características que se aproximam, possui algumas diferenças, obviamente, ó. E olha que direto é esse exercício. Letra A. Sítio envoltório celular encontrado na levedura, tá aqui, ó. Que não ocorre na ameba. E qual que é o principal constituinte químico desse envoltório? Lembra que levedura é um fungo. Então, se é um fungo, ó, tem parede celular que é formada por? Quitina. Tá aí. Letra A respondida. Letra B. Suponha que partículas alimentares formadas por macromoléculas orgânicas estejam disponíveis para esses seres vivos. Como a levedura faz a digestão dessa partícula? E como é que a ameba faz a digestão dessa partícula? Lembra que eu falei. Levedura é um fungo. Se é um fungo, faz digestão extra-corpórea. Enquanto que no caso aqui da ameba, ela faz fagocitose, não há? Então, essa partícula vai ser digerida dentro da célula. Então, a ameba faz digestão intracelular. Viu? Quer exercício direto? Acabamos aqui bonitinho. E olha a última. Esse último exercício aqui, ó. Exercício de número 5. Ele tá falando aqui de um procedimento, de um tipo de cirurgia aqui de redução do estômago, tá? Um procedimento que se chama capela. Ele mostra aqui, né? O procedimento aqui na nossa figurinha, né? Que querendo ou não, aqui, ó. Ele fez essa ligação aqui, né? Então, ele pegou essa parte aqui, né? Do estômago e ligou diretamente com o jejuno, que é uma parte aqui do intestino delgado. Tudo bem? E ele vai perguntar o seguinte, o seguinte, ó. Qual das alternativas abaixo apresenta a justificativa correta quanto ao procedimento denominado capela? Tá bom. Olha a letra A. O alimento que chega ao intestino já foi completamente digerido. Tá errado. Tá errado, tá? Porque no seu intestino acontece bastante digestão desse alimento. Então, já tá fora. Olha a letra C. É, vamos pra letra C, ó. A ação do suco pancreático é otimizada pelo menor tamanho do intestino delgado. Não, gente. O tamanho aqui não vai influenciar na atividade da enzima. Tá errado isso aqui. A letra Dado. A proximidade com o intestino grosso promoverá uma maior recuperação de água do bolo alimentar e, consequentemente, maior sensação de saciedade. Não, tá errado isso daqui. Porque eu tô ligando o estômago do indivíduo primeiro no intestino delgado. Aí vai demorar ainda pra chegar no intestino grosso. E a letra E. A absorção de carboidratos no estômago parou. Já pode parar de ler aqui. Porque o seu estômago não absorve carboidratos. Então, por exclusão, a gente chega aqui na nossa letra bola. Ao se diminuir o percurso do intestino delgado, limita-se a absorção aqui dos alimentos que acontecem principalmente nessa região. Então, a letra B de dar o close aqui pra mim. B de um beijo pra vocês. Então, gente, obrigado por ter assistido essa aula. Continue aí firmes e fortes, certo? Vá fazendo os exercícios aqui que a gente se vê num próximo vídeo. Então, eu vou embora. Tchau, tchau, tchau.